Olá, tudo bem gente? Eu sou o Lucas Bertsch, do SOC Brasil. Hoje até fiz um gráfico aqui para ajudar a explicação. Depois eu coloco no LinkedIn ou coloco o link aqui embaixo, alguma coisa para facilitar para quem quiser ver a imagem maior conseguir. Esse gráfico eu fiz para ajudar a explicar o como funciona o funcionamento do SOC. Em muitos casos a gente vê o pessoal gastando muito dinheiro com tecnologia, com ferramentas e tudo mais, só que se a gente for olhar, toda essa ferramenta, esse ferramental todo de solução de segurança da informação, ele é só 20% dentro do SOC. Os outros 80% estão divididos entre processos e pessoas. Então, quer dizer, se nós tivermos o melhor cenário possível, o cenário perfeito em tecnologia, nós teremos somente 20% do SOC. E a gente sabe que raramente vai estar no melhor cenário possível. E aí acaba deixando os processos e as pessoas sempre em segundo plano. E se a gente focar nas pessoas e nos processos, mesmo que não estejam 100%, que eles estejam com uma maturidade média ou em alguns casos um pouco baixa, enfim, nós conseguimos atender um 50%, pelo menos aí, só em pessoas e processos. E aí se a ferramenta tiver algum gap, não está trazendo alguma informação essencial, o alerta ainda está um pouco, está gerando falso positivo, está precisando de ajuste e tudo mais, as pessoas ou o processo acaba suprindo isso, esse gap da tecnologia. O contrário já é bem mais difícil. Você ter uma tecnologia que supre o gap humano, por exemplo. Porque a hora que vai chegar na análise, quem vai fazer a análise é humano. A gente pode usar um software e tudo mais para automatizar, mas a parte de análise tem que ser um ser humano. Então dificilmente a tecnologia vai conseguir suprir alguns gaps de pessoas ou processos. O contrário já é bem mais possível. E aí quando nós jogamos isso para dentro do SOC, tem um outro gráfico aqui, enfim, que é o que está na horizontal, que vai começar a explicar um pouco sobre como cada nível funciona. Então quando a gente vai jogar no primeiro nível do SOC, que vai fazer a triagem e tudo mais, eles dependem demais desses processos. Quando eu falo processo, tem documentação, tem os playbooks, tem os o fluxo, o workflow, né? Esse pessoal de primeiro nível acaba dependendo demais dessa parte processual. Porque normalmente é o pessoal que está chegando agora na área ou que tem pouco tempo de segurança da informação, de mercado e tudo mais. Então eles dependem demais desses processos porque serão seguidos. E quando a gente cria esses processos de uma forma bem madura, a gente consegue colocar minimamente uma qualidade no serviço. Então se a gente pegar alguém que está muito cru, está saindo de uma faculdade, por exemplo, ou começou ontem em segurança da informação e colocar no time, ele vai ter documentação suficiente para seguir os processos e tudo mais e entregar minimamente uma qualidade. qualidade. Então para o primeiro nível, é extremamente importante ter essa parte de documentação e processos bem definidas. No segundo nível, aí já é 40-40. Então nós vamos ter os 40% de pessoas e os 40% de processos. Porque aí o segundo nível, ele já não precisa tanto dos processos maduros, porque a capacidade do pessoal que já está no segundo nível já é maior. Então eles não precisam estar tão agarrados nesses processos. Se tiver alguma coisa fora do lugar ou que não tem criado, precisa criar alguma coisa, o pessoal de segundo nível já consegue ajudar nisso. Então eles têm uma capacidade maior e dependem menos dos processos. E aí quando nós vamos para o terceiro nível, é o contrário do primeiro nível. Nós temos 60% da capacitação em pessoa e 20% em processo. Por que isso? O skill técnico, o skill analítico do analista que vai estar no terceiro nível tem que ser alto. Porque sempre quando ninguém resolver, esse terceiro nível tem que resolver. Então a capacitação da pessoa que estiver nesse terceiro nível tem que ser muito boa. E aí, óbvio, existem os processos mínimos a serem seguidos, existem que independente do nível N1, N2, N3, esses processos têm que ser seguidos. E aí o terceiro nível também seguirá eles. Mas ele vai conseguir criar todo o processo, se faltar alguma coisa, ele consegue criar, melhorar e tudo mais, o processo dos níveis abaixo e os processos que vão ser para todo mundo. Então conforme vai subindo o nível, a capacitação tem que aumentar e a dependência dos processos automaticamente diminui. Mas para o primeiro nível, é muito importante a gente focar nessa questão de processos. Principalmente o processo de documentação. Esse vídeo foi mais para deixar isso um pouco mais claro aí para quem tem dúvida ou quem nunca viu aí falando sobre isso. Acho que um gráfico vai ajudar ali a gente ter uma ideia onde focar e qual a importância de cada nível e tudo mais. Beleza? Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti